Meu nome é Flávio Nakajima, tenho 22 anos, sou atleta da Praia Grande, São Paulo. Vim participar desse evento aqui em Aracaju, em Sergipe. É um evento super importante para mim, é a segunda etapa do Nordestino. O Nordeste que está com um circuito muito forte esse ano e conta a ponto para o Brasil Tour. Então para mim foi super importante estar aqui participando desse evento. Um evento que é patrocinado pelo meu patrocinador, que é a Maresia. E foi a primeira vez que eu vim aqui para Aracaju. Achei super legal a receptividade de todos aqui. É um lugar muito bonito. Não deu altas ondas, mas hoje no último dia, no domingo, as condições melhoraram, o vento abaixou. Foi um campeonato importante, eu consegui chegar nas quartas de final. Não fiz um ótimo resultado, mas consegui trocar uns pontos. Então para mim isso foi importante, ter passado umas baterias. Esse ano que eu venho me dedicando 100% ao Circuito Brasil Surf Pro, que é a divisão principal, que é o Circuito Brasileiro. E o Nordestino hoje traz muitos atletas de fora por causa disso. Se tornou um circuito forte, um circuito de 10 etapas e todas de 30 mil. E isso faz com que atletas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Florianópolis venham a participar. E atrás não só dos prêmios, mas como os pontos que são muito importantes. E o evento foi sensacional, tivemos a vitória do César Molusco, surfou super bem durante o campeonato todo. Eu estava me sentindo bem com as condições do mar, eu estava com uma prancha boa, ideal para as condições. Consegui passar umas baterias boas durante o campeonato. Infelizmente a bateria que eu perdi, não escolhi bem as ondas. Acabei perdendo por pouco, precisava de 5 e pouco na última onda, fiz um 4 e pouco. Mas fiquei feliz com esse resultado, é um resultado que soma agora para mim no ranking. E quero agradecer a todos que vêm acompanhar esse evento, a organização. O evento foi show de bola, show de surf, a galera quebrou, o nível do Circuito Nordestino é muito forte. Porque hoje em dia a elite do Brasil Surf Pro conta com bastantes atletas do Nordeste. Pelo esse fortalecimento que teve o Nordestino do ano passado e esse ano. Então isso deu uma crescida no nível e acabou atraindo atletas de todo o Brasil. Então creio que esse circuito vai ser muito importante durante o ano todo, não só para mim, mas para vários atletas. Cara, eu sou visto assim por milhares de pessoas como um aerelista, um cara que manda muito aéreo. E no Nordeste você vê várias pessoas assim também, no caso do Messias e Isaías. Então são muitas pessoas que mandam aéreo. Mas no meu caso esse ano acho que está sendo mais a dedicação voltada às competições. Estou bem focado esse ano nas competições, estou buscando os bons resultados. Mas sempre na carta na manga que é os aéreos e estou gostando de aprender a entubar também agora. E se Deus quiser agora estou partindo para a Indonésia em agosto para fazer um surf treino. Para a Maresia eu estou na equipe desde os meus 15 anos de idade, onde eu comecei ali a correr os primeiros campeonatos. Venho sempre acreditando no meu trabalho, no meu surf, venho investindo na minha carreira. Esse está sendo um bom ano para mim, é o meu primeiro ano no Brasil Surf Pro. Estreiei agora em Ubatuba na primeira etapa, fiquei na quinta colocação. E agora vai ter a segunda etapa no Nordeste. E já vim pensando nesse campeonato em Aracaju também como um bom treino para a segunda etapa do Brasil Surf Pro. Por ser no Nordeste, água quente, uma onda parecida. E o Brasil Surf Pro hoje que mudou a dinâmica do ano passado, está com um novo formato, que tem o formato dos 10 do ranking do Brasil atual, do Brasil Tour. Podem correr esse circuito, que é o meu caso, que eu consegui minha vaga através desse ranking. E estou buscando esses pontos no Nordestino. Semana que vem tem um Paulista também, que é super importante, vai ser a primeira etapa. Também é patrocinado pela Maresia, um campeonato de nível super alto também. E já estou com pensamento lá. O campeonato encerrou aqui hoje. E agora volto as atenções lá para São Paulo. Vai ser no Guarujá essa etapa. E é super importante estar sempre assim no ritmo de competições. Porque quanto mais campeonato você corre, mais experiência você pega, mais hip de bateria. E eu estou nessa fase, esse ano tem sido um bom ano para mim. Eu tenho conseguido alcançar meus objetivos até agora. E pretendo continuar assim durante o ano e até o final do ano para conseguir bons títulos. Pô, queria agradecer a todos aí que estão aí na telinha. Ao Ceará Surf, a todos os nordestinos. Que a galera recebe super bem, todos os atletas aí de coração. Não vou citar nomes porque são vários. A galera sempre recebe a gente muito bem. Tem um carinho enorme para todos os atletas do Nordeste. A galera eleva o nível. Eles surfam muito bem nessas condições de mar. O circuito Brasil Surf Pro, tivemos também o ano passado. O Messia Félix, que é nordestino, campeão brasileiro. Então, também aprendo muito com isso. Aprendo com eles também. A surfar esse tipo de onda. A competir, a garra que eles têm. Queria deixar um abraço aí para todos aí do Nordeste, do Brasil. Que acompanham o site Ceará Surf. Queria agradecer a Maresia, meus patrocinadores. Que é também a Tentbit. A Bully, a Go Sport. E queria agradecer a todas as pessoas que torcem por mim. Que acreditam no meu potencial. E sempre estar me acompanhando aí nas competições. Um grande abraço. Valeu.